Bom, eu fico feliz. Eu tive que tirar a Mubim esse ano já, acho que é uns 3, 4 meses atrás, para uma reunião importante na área da agricultura. Mas hoje eu estou numa missão partidária. Eu estou esses dias à frente do PDT, do Ceará, e estou procurando andar, ver a realidade de cada município, procurar estimular aqueles bons quadros que a gente tem. E aqui a gente tem um extraordinário quadro, que é o nosso querido prefeito Cirilo, que nos orgulha muito no PDT, que deve ser candidato à reeleição. E a gente veio para dar uma força para ele, para dar um estímulo para ele, não que ele precise, o seu motor principal é a sua liderança, é o seu trabalho aqui. Mas enfim, vim dar um depoimento de amizade, de carinho, de afeto, de disposição, de colaborar e de estar ao seu lado para que a gente possa celebrar alianças. O PDT tem esse hábito, tem por costume isso, não querer ser um partido hegemônico, não querer ser um partido sozinho, dono da verdade. A gente procura celebrar alianças e eu vim aqui para ajudar. O nosso Edmilson, que também foi um extraordinário prefeito dessa terra, é um aliado de um partido amigo, que é o PSD. E se Deus quiser, a gente deve ampliar essa eleição para legitimar cada vez mais a candidatura e o trabalho que o Cirilo vem fazendo aqui. Além de Xadá, Xaramubim, todo sertão central, quantas cidades? A vontade era a gente andar cada um dos 184 municípios do Ceará. Mas eu estou fazendo isso por vez. Um dia desse eu andei lá no Cariri, fui em Campos Salles, fui em Araripe, fui em Potengi, fui em Nova Olinda, o Maurição acompanhou e fui em Farias Britos. Além, naturalmente, você chega ou sai, no caso eu saí por Juazeiro. E agora eu amanheci o dia, já dormi aqui na região, dormi lá na Serra do Esteve, que é um belíssimo local onde a gente dá para avistar boa parte aqui do sertão central. E fizemos uma visita ao prefeito, que deverá ser apoiado pelo PDT, nosso querido Ricardo. Estou aqui em Xaramubim. Daqui nós vamos ao senador Pompeu. O Maurição vai dar a boia para a gente lá hoje. E vou ver lá umas experiências que ele tem. Vocês aqui todos, senador Pompeu, Xaramubim, Xadá, têm um extraordinário potencial. Além dessa coisa de energia solar, que permite não só o grande empresário, mas um pequeno produtor rural, um cara que tem ali meia hectare, uma tarefa. Como é que chama aqui? Uma tarefa. Dá para botar lá, economizar sua energia e vender parte dessa energia. É importante que a gente faça aí a cadeia de financiamento e depois de garantia da venda. Mas vocês têm um corredor aí de oportunidades, literalmente um corredor de oportunidades, que é essa estrada de ferro. Não essa que está desativada, mas a que está vindo aí, está vindo no rumo de baixo. Está vindo, já está lá em Acopiara. Por esses dias chega no senador Pompeu, daqui uns dias chega aqui em Xaramubim. E isso não perca a oportunidade de imaginar centros de logística, viu Cirilo? Pensar áreas do lado dela, já comprar logo essas áreas agora, para que depois isso possa se transformar. Vai vir soja. O Brasil tem um péssimo hábito de exportar só a matéria-prima. A gente exporta o petróleo e depois compra a gasolina e compra o óleo diesel. A gente exporta a soja e depois compra os óleos refinados, compra ração, compra fertilizante de fora. Quando a gente podia estar fazendo tudo isso aqui para o nosso mercado. Óbvio, continuar exportando para quem precisa, mas os produtos acabados, que são oriundos do que a gente produz aqui, minérios, uma série de minérios, pedras, uma série de coisas, a gente está mandando bloco para fora, está mandando soja para fora e depois compra aquilo que gera os empregos. Os empregos são gerados fora. Então, vamos aproveitar essas oportunidades, já separar áreas. O Maurício já está fazendo um exemplo aí. Aqui tem uma cadeia calçadista, que Xeramubim tem, ali mais afastado, mas está perto daqui. Russas tem, lá para baixo. A própria senadora Pompeu tem, Iguatu tem, indústria calçadista. E esses insumos, as pessoas compram com dificuldade. A pessoa pode fazer aqui uma logística, centros de logística, que vale para o calçado. E pode valer para muitas outras áreas e outras oportunidades que essa transnordestina vai trazer para o Ceará, ela que agora está retomada. Então, eu vim para animar a política, mas o que me anima fundamentalmente é a mudança da vida das pessoas, para as pessoas melhorarem de vida. E o meu sonho é que o Ceará possa ter uma classe média rural, onde a gente deixe de alimentar as periferias da cidade com a pobreza, com a violência, com a droga. E as pessoas possam ter uma vida melhor no campo, tendo uma renda boa e tendo, enfim, uma atividade digna. Naturalmente, os serviços sendo prestados mais perto das pessoas, na área da saúde, na área da educação. Enfim, a gente ter um Ceará diferente. É isso que me anima. Senador, o senhor esteve aqui em outro momento, eu conversava com a excelência, pretendia presidir o PDT. Hoje o senhor preside o PDT. Aqui a gente observa uma harmonia no sertão central. Como define a reunião de ontem que foi o que aconteceu? Olha, partido, sim, não é por isso não, mas se você pegar partido, partido político, dá para fazer a colocação também de partido dividido, quebrado. É comum, não é o meu gosto, eu sempre procurei trabalhar com consensos. É natural que a gente, internamente, tenha opiniões divergentes, diferentes, mas a gente faz isso, discute internamente, às vezes até acaloradamente, e foi isso que aconteceu ontem. Mas o meu objetivo é que o PDT possa estar forte, o que eu estou fazendo aqui é pelo PDT. Como diz o Caboclo, eu podia estar em uma praia, eu podia estar em uma serra, num sábado, eu podia estar me divertindo, não, mas eu tenho esse sentido de pensar um futuro melhor para as pessoas e a construção desse futuro melhor se faz na política e a política se faz com partidos. Embora as pessoas façam um mau conceito da política, mas a oportunidade e o caminho para mudar a vida das pessoas é a política, a boa política, é essa que, de fato, muda a vida das pessoas. E a política se faz com partidos. E partido aqui e acolá tem diferenças. Então, eu não dou muito destaque a isso, não. A gente vem de um processo que não foi um processo simples. O partido... Eu tinha uma visão diferente para o nosso comportamento na eleição de 22. Eu achava que a gente devia manter a aliança com o PT, o partido com o qual a gente tem uma aliança de pelo menos 16 anos no Estado. Foi oito anos do Camilo e oito anos meu como governador. Mas, no meu caso, essa aliança vem de antes, vem lá de Sobral. Eu fui oito anos prefeito e oito anos junto com o PT. O PT tinha disposição de apoiar um candidato do PDT, mas os setores do partido, e entre eles o meu irmão querido, em respeito à minha relação, eu acabei mergulhando, como eu diz assim, para não divergir publicamente, para não brigar com o Ciro. Imaginava que, depois das eleições, as coisas iam acalmar. Mas, infelizmente, também não se acalmaram. Continua essa animosidade, essa disputa de setores do PT com lideranças nacionais e estaduais do PT, em alguns casos. E eu estou procurando restaurar essa relação. Não é uma tarefa fácil, mas, também, se fosse fácil, não me animava tanto. Eu me animo com coisa difícil, é com coisa que demanda mais o meu tempo. Então, tem lugar que tem problema, mas aqui nós estamos em paz. Aliás, aqui, a relação dos dois partidos, eu desejaria muito construir essa relação. Em muitos lugares vai ser possível ser feita essa relação. Em outros, não. Até porque a política municipal tem características locais. A situação de Kixeramubim pode ser completamente diferente da situação de Kixadá, que é vizinho. Pode ser completamente diferente porque, repito, tem as lideranças locais, tem as tradições locais, tem os anseios e as vontades locais. Mas, o meu desejo é de restabelecer essa relação e, naturalmente, fortalecendo o PDT e buscando fazer do PDT ou manter o PDT como um dos partidos mais expressivos do Estado do Ceará. Para fechar, senhor, eu lembro das palavras que o senhor disse que, quando o PT não estava no poder, nem no Estado, nem a nível de União, fez um trabalho com muitas candidaturas e achava que, para as eleições do próximo ano, poderia ser o inverso. Muitas parcerias, já que detém o Estado, detém a União. Pelo que o senhor falou, mantém a mesma linha de raciocínio? Bom, cada um pensa do seu jeito. Esse é o meu jeito de pensar. Eu acho que o poder, quando ele fica muito concentrado numa ala, num grupo só, isso acaba despertando um instinto que é da natureza humana. A natureza humana, se ela fosse movimentar só pelos instintos, ela quer ser dona de tudo, ela quer ter o poder total. Mas é a cabeça da gente, a razão, o bom senso e o acompanhamento da história, porque essas coisas de totalitarismo, de poder único, nunca foram boas experiências na história. Então, isso sempre me movimentou. Eu, quando governador do Estado, é natural que o poder chama, o poder atrai, o poder é como luz na escuridão que vem tudo que é de besouro, inseto, mosquito ao redor da luz. Então, vem tudo, vem tudo para próximo da luz, tenta se aproximar da luz. O poder é assim. Então, se você não exercita bem esse poder e deixa se levar pelos instintos primários, aqueles instintos mais básicos, isso acaba dando problema. Então, eu sempre me policiei. Ou a gente tem, a gente mesmo cuida para não deixar que isso aconteça, porque isso é o natural da natureza humana. Perdoe a redundância. Então, eu acho que poder concentrado demais não é bom. Então, eu sempre respeitei aliados. Eu nunca quis que o PDT fosse o único partido. Eu nunca quis que a minha liderança fosse a única liderança. Eu sempre tratei bem, sempre cuidei bem. E sempre procurei identificar boas lideranças. A gente deve apoiar as pessoas ou estimular as pessoas, não porque elas são seus bajuladores, ou não porque são seus rapapés, ou não porque são seus capachos, ou não porque tentam lhe agradar, mas pelo valor que elas têm e pelo que elas podem fazer de bem aos seus lugares. Então, eu vou votar no fulano de tal só porque ele é meu, perdoe a expressão, baba-ovo? Não, eu vou apoiar fulano de tal, eu vou estimular fulano de tal, porque ele tem potencial, ou já foi um bom prefeito, ou é um bom prefeito, é uma liderança séria, consequente, responsável, que tem amor real ao povo. Acho que essas coisas devem estar sempre na política.